No começo da semana nós mostramos que estão sendo registradas na cidade diversas ocorrências de queimadas devido ao tempo seco e a época de estiagem. O Corpo de Bombeiros tem alertado a população sobre os riscos do incêndio e pedindo para que as pessoas denunciem esse tipo de crime. A Unimed de Poços está realizando um projeto de humanização para os pacientes que lutam contra o câncer no centro oncológico do hospital. Quando a última sessão de quimioterapia é realizada, a pessoa toca o sino da vitória e tem o direito a um primeiro desejo. Nós mostramos a história da Heloísa, que após 15 meses tratando um câncer de mama, teve a felicidade de tocar o sino. A Secretaria Municipal de Saúde está reforçando os atendimentos para a vacinação contra o sarampo. A medida acontece devido a um surto da doença no estado de São Paulo. Os públicos prioritários são bebês de seis meses a um ano e jovens de 15 a 29 anos. Foi publicado no Diário Oficial do Município o decreto informando o aumento de 6,53% no valor mínimo da conta de água. Os valores já estão valendo desde o começo da semana e, segundo o DEMAI, o reajuste corresponde às perdas inflacionárias. Eu acredito que seja uma das mais baratas, se não a mais barata do estado. Porque o grande número de municípios em Minas é atendido pela estatal, cujo mínimo hoje de 10 metros cúbicos presencial é 81 reais, contra os 43 do DEMAI. A convite do vereador Antônio Carlos Pereira, o diretor do Demutrã de Postos e o coordenador do DR estiveram no trevo localizado na zona sul da cidade, que fica entre as avenidas Alcoa e a avenida João Avelino de Melo. O trânsito no local é perigoso e só nesta semana dois acidentes foram registrados no trecho. Um deles causou a morte de uma professora de 60 anos.